SAI QUE! Êêê, muita treta, Osasco tá na casa, máximo respeito, Rio de Janeiro é nóis! Êêêê, cê vai perder no frente de toda a galera Camisa de Miami, a famosa Cristina Aguilera Aê meu parça, vai se fuder e vai perder aqui de graça Vai na moral, o moito é mil grau Você quer perder e ainda quer me dar um real? Firmeza seu louco, além de me dar um real Vai me dar de graça e vai tomar um soco Tá de bobeira meu parça Seu manda rima de carcaça Um babaca, do olho clarinho Cala sua boca, chega no sapatinho Aê meu parça, sua corda é bamba Aêê, nem preciso de pagode Aêê, vai, sai dançando aqui, fique no saba Direito de resposta, MC Yang Uou, 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 uou Mas vou matar aqui a Lady Gaga com o cabelo disfarçado Vou chegar na sessão, eu vou te esculachar Você veio de São Paulo e pra lá tu vai voltar Você quer um real? O freestyle eu não me iludo Vou entregar um real pra não ser saltado do Krakuto Eu chego no freestyle, essa é a minha brisa Como que quer gastar 18 dias com a camisa? Eu faço o meu freestyle parceira que eu tô chegando Eu fazendo a rima bolada Yang tá rimando Eu vou fazer o freestyle eu tô assim O Aguaxin Carrara vem pro tanque e vira o Super Saiyajin Me fica na sessão Você quer me gastar? Parceira eu vou chegando no freestyle pra somar Você veio de São Paulo pra batalhar no Kank Entra um no cu do outro e bate de frente com Yang Eu faço o meu freestyle, você pega a visão É tipo o Bud, mas a rima não é dele, não é classe A Tá ligado parceira eu vou além, é tipo Bud Porque personalidade tu não tem Faz 45 segundos MC Yang Não, Bud Poke, Bud Poke, não o MC Margola, tô tranquilão Aí, aí, cê tá ligado, cê tá ligado Eu vou esculachar aqui perante nós O rap é o grito mas hoje tu tá sem voz Você tá rouco, tu rima pouco Você tá ligado parceira pra você rimar comigo Tu tá meio louco Eu chego no freestyle, flow metric elevada Tu não entende isso, que pancara improvisada Aí, tô freestyle tranquilão Tu não quer fazer rap, quer fazer funk pra ouvir o pancadão Eu chego no freestyle, tu tá travado, chapado Eu tô bolado, guimando Você tá do meu lado e eu volto Eu volto, desconto, mas você é feio pra desgraça Você não merece nem tá aqui nessa praça Já ligado parceiro, no freestyle eu não te aturo O meu olho é claro, o escuro é só o teu futuro Você é foco pra caralho, o que é a resposta? É disso no freestyle que muita treta gosta Muita treta, muita treta, é muita treta Versão nova, Nerf Captig do cacete planeta Tirei de resposta, MC Moita treta Aê Masabey Mano, ele falou de pancadão então só repara Pancadão, ela não morre e hoje é só na sua cara Cala sua boca, seu maldito Nesse momento com você eu me irrito Olha lá, mano, você é uma biscate Tô falando que vou bater na sua cara E você faz assim, quer que eu bate? Batinha Cala sua boca, truta É, na pederastia, é certo Pode ir pra, é, eu sou o Vedita Kamehameha Precisa atenção Deixa eu me matar esse Se não, fica calado O rebelar se grita Eu não tô sem mais, você que tem o dente Encavalado, seu arrombado Vai se fuder, aneludo Tá moscando, sai voando igual o tubo Aê, que hoje eu vou te descer o chubo É foda, ele é o Yang Quero que se foda, hoje eu vou arrancar Até a última gota do seu sangue Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Venceu, venceu Venceu Ai, Yuri, ai, Yuri Tem que votar, tem que votar, tem que votar Yang Moita treta Moita treta, Yang Barulho que é nesse rádio, preferiu, arrimiu pro histórico, meu mano, moita treta Ooooooo Barulho, MC Yang Ooooooo Pra confirmar, MC Yang Ooooooo Barulho, MC Moita treta Ooooooo Terceiro 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 Eu vou voltar pra São Paulo Você quer paz? Ou você quer que eu volte pra se apanha mais? Ooooooooooo Presta atenção, não brega aí, pai Ooooooooooo Sabe o que eu falei pra você? Batei aqui no serviço Porque eu sei que tu nunca vai ser sujeito homem pra isso Pega tua visão Quero ver tu fazer É muito fácil, fala, fala, fala e só dizer Ah, vou te mandar uma carta lá no seu cemitério Te bateu de piso igual barata Que é um otário, eu me irrito Ó, vou bater esse otário aqui igual no Kiko Aí, cê se irrita, de fato Você fala igual papagaio, só que tem postura de rato Me explica na exceção, que é fraco e não honra a ideia Tu não é merecedor dessa plateia Merecedor da plateia, olha só o que é Eu não sou papagaio, cê que é ouro José Maluque, segue sua saga E vai voando, pro programa da Ana Maria, por favor Tranquilão, pro programa da Ana Maria Eu como pra caralho, eu faço lanche todo dia Vou explicar na sessão, tranquilão Na próxima resposta eu vou te responder na sessão Mentira, vai tomar no seu cu, caralho Você não come pouco, goido, come pra caralho Eu não tenho esse poder Eu tenho medo de chegar agora e responder Eu não como pra caralho, vê cê é muita treta Você que come pra caralho, anda e come pra buceta Faço na sessão, pra tu pegar visão Pega só no freestyle que eu faço Eu tô tranquilão Ah, calma aí Agora no freestyle eu vou te destruir Oh irmão, sem levantes Cê não come buceta, goido Só deve comer lanche Parabéns Parabéns Faço no freestyle Faço no freestyle Essa vai ser sua levantes Tranquilão parceira Eu sou sujeito homem Eu como lanche Eu não sabia que a tua prima tinha mudado de nome Ei Terceiro round Cês pediram É isso aqui Cês pediram, tá ligado? Então o que eu pedi pra vocês antes de eu pedir a porra do pedido Pediu, pediu Barulho pro terceiro round Então fala pra mim quem nesse terceiro round Vocês preferiam Barulho MC Young Barulho Barulho que é do terceiro round Bem-vindo pro freestyle do MC Moita 30 Barulho Barulho Tá sempre classificado para a próxima sem discussões, tá ligado?